Oi gente, sou Ana Paula Camilo e hoje eu trago para vocês duas ideias bem legais de como você reutilizar caixinhas de leite, mas não se esquece de deixar aquele like para a gente se inscrever no canal, ativar o sininho para quando tiver vídeo novo vocês serem notificada, então bora para o vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto